Oi meninas e meninos, esse é o nosso segundo vídeo da série Bem Vindo aos Cachos, onde eu vou estar falando dicas para quem está passando pela transição e pelo BC. Então se você está passando por algum momento desses e quer dicas, se liga aqui no canal, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo, porque essa série está demais e vai ter muitas dicas que vão ajudar muito a vida de vocês. E se vocês têm amigos e amigas que estão passando pela transição, ou que querem ou já fizeram um BC, recomendo esse vídeo para eles. Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, que é o grande que todos vão ser ajudados. Então, eu fiz já o primeiro vídeo explicando sobre o que é transição, o que é BC, falando sobre algumas coisas que a maioria das cacheadas e crespos comentam e muitas pessoas não sabem o que significa. Se você perdeu esse vídeo, não fica triste, porque você pode assistir esse vídeo depois que você assistir esse. E eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar ele passando aqui em cima também, para depois vocês verem o vídeo e depois dê. Então, hoje vamos fazer a hashtag 2 desse tempo. E eu vou estar falando para vocês algumas gírias que a maioria das cacheadas e crespos falam. Então, se vocês quiserem saber quais são essas gírias e o que isso significa, me dá para continuar assistindo ao vídeo. O que é o dedo-liz? Então, o dedo-liz é uma técnica de finalização dos cachos, onde você vai enrolar os seus cachos com os dedos. Demora um pouquinho, mas depois quando você termina de fazer essa finalização, o seu cabelo fica muito cacheado. E ele tira um pouco do volume do seu cabelo, por conta de você ter enrolado cachinhos por cachinhos, e o seu cabelo vai ficar sem frizz nenhum. E essa é uma técnica muito famosa que muitas pessoas que estão passando pela atenção fazem, porque é só com um dedo. Demora um pouquinho, mas vale muito a pena. Então, isso significa o dedo-liz. O que é Day After? O Day After é o dia seguinte do seu cabelo. Sabe quando você faz aquela finalização e o seu cabelo fica muito cacheado, que os cachos do seu cabelo ficam muito encorpados? E você vai, dorme, prende ele direitinho para não desmanchar. Chega no outro dia e você solta, só dá uma ajeitadinha e o seu cabelo ainda está bom. E você fala, pô, nem preciso arrumar meu cabelo hoje, porque ele já está bom. Aí você dorme, ajeita ele, chega no outro dia e o seu cabelo está ajeitadinho de novo. Então, esse é o Day After. É quando você ajeita o seu cabelo num dia e no outro dia o seu cabelo já está bom e você não precisa mexer nele. Então, é o dia seguinte do seu cabelo. Isso significa Day After. Tem pessoas que ficam uma semana, ficam cinco dias no Day After. Eu consigo ficar só três, porque quando passa de três, meu cabelo já começa a dar uma espanada. Aí tem que fazer tudo de novo. Que é o Low Pole. O Low Pole é uma técnica que você usa pouco shampoo. E os shampoos que você pode usar são shampoos sem sulfato. Então, você tem que tomar um cuidado redobrado com o shampoo que você usa, com condicionador, com creme de pentear e creme de hidratação. E muitas pessoas já aderiram a essa técnica, que é o No Pole. O No Pole é uma técnica. O Low Pole você pode usar shampoo. E o No Pole você não pode usar nenhum shampoo. A limpeza do cabelo é feita através do condicionador. Então, já é uma técnica diferente. Mas também você tem que estar olhando a composição dos produtos que você vai estar usando. Como o condicionador, creme de hidratação e creme de pentear. Eu não sigo nenhuma dessas técnicas. Eu passo qualquer coisa no meu cabelo e já tá bom. O que é a humectação. A humectação se encaixa no cronograma capilar, na parte da nutrição. Com a humectação, o seu cabelo, ele acaba recuperando todos os nutrientes perdidos, como os lipídios. Então, o seu cabelo, a humectação, ela é muito boa pros cabelos ressecados e pros cabelos frisados. Então, se o seu cabelo tá passando por esses momentos assim, meio difíceis, de frizz, de ressecamento, é muito recomendado você fazer a humectação, porque é um banho de óleo no seu cabelo. A humectação, você faz com óleos vegetais, 100% natural. Então, você pode estar usando um azeite de oliva, ou óleo de coco, ou óleo de rícino, porque faz muito bem pro cabelo. E os cabelos crespos, são muito recomendados a fazerem a humectação, porque o cabelo crespo é muito ressecado. O meu é muito ressecado. Então, tem que estar tendo cuidado redobrado com a humectação. O que é a hidratação? A hidratação também se encaixa no cronograma capilar. Então, a hidratação, ela serve pra repor a água do seu cabelo. A água que o seu cabelo perdeu. E ela é muito recomendada pra cabelo sem brilho e pra cabelo sem vida. Então, se o seu cabelo tá precisando de brilho, tá precisando de vida, faça muita hidratação, porque o seu cabelo tá precisando muito disso. O que é a reconstrução? A reconstrução também se encaixa no cronograma capilar. E a reconstrução, ela serve pra devolver as proteínas do seu cabelo. E a reconstrução é recomendada para cabelos que estão quebradiços, para cabelos finos e fracos. Então, se o seu cabelo, se você fez alguma coisa assim que detonou o seu cabelo, o seu cabelo com certeza tá precisando... É, meu Deus? Com certeza o seu cabelo está precisando de uma reconstrução. A reconstrução pode ser feita através da gelatina, da gelatina incolor, através da queratina, e tem outras coisas também que você pode estar fazendo na reconstrução. É só você dar uma pesquisada que você vai encontrar bastante coisa. E a reconstrução é recomendada fazer de 15 em 15 dias, pois ela, em excesso, acaba danificando o fio do seu cabelo. Então, se você tá fazendo a reconstrução, dê uma pausa de 15 dias pra você tá fazendo ela de novo. O que é o difusor? O difusor é uma pecinha que você encaixa na ponta do secador, que tem umas garrinhas. Então, essas garrinhas vão ajudar o seu cabelo, quando ele estiver molhado, a secar e ficar definido e com o volume. Quando o seu cabelo tá seco, ela ajuda a dar volume no seu cabelo. É só uma pecinha que você encaixa no seu secador normal, se vocês quiserem, dê uma pesquisada na internet, sobre o difusor, imagem sobre o difusor. E é uma coisa bem simples que ajuda muito a vida de um ser humaninho, gente. É uma pecinha bem baratinha e que ajuda muito. O que são os tônicos capilares e pra que eles servem? Então, o tônico capilar, geralmente ele vem numa embalagem com um biquinho pra você tá aplicando ele na raiz, no couro cabeludo. Porque onde o seu cabelo precisa mais de cuidados pra poder tá crescendo, é no couro cabeludo. Então, existem vários tipos de tônicos que ajudam o seu cabelo a crescer. Dizem que ajuda, né? Tem alguns que ajudam de verdade. Então, aí você, quando você passa o tônico, você tem que passar na raiz do seu cabelo e fazer movimentos circulares pra estar estimulando o crescimento do seu cabelo. E eu já usei o tônico e eu achei que serve, que ajuda muito pra quem quer ter um crescimento mais rápido. O que é o escape ré? Sabe quando você para de usar a química e começa a crescer aquele filozinho assim desejado, aquele filozinho todo ressecado, todo áspero? Então, esse é o escape ré. É quando um fio do seu cabelo começa a sentir falta da química e começa a ficar todo ressecado e você tem que cortar ele porque ele tá te incomodando. Então, esse é o termo usado para um fio, que é o escape ré. O que significa a expressão potencializar? Então, potencializar é quando você usa vitaminas, é quando você usa óleos vegetais, mas você acrescenta bastante coisa nas suas hidratações e nas suas humectações. Então, esse é o termo muito usado que muitas das pessoas fazem, que é potencializar a hidratação, potencializar a humectação. E eu também faço muito. Eu sempre misturo coisas assim, diferentes nas minhas hidratações e ajudam muito. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E primeiramente, espero muito que vocês tenham sido ajudados com essas dicas. Ainda vamos ter a terceira parte desse vídeo, que vai ter muitas coisas, outras coisas ainda, que vocês não fazem nem ideia do que existem. E às vezes vocês sabem, mas vocês não sabem qual o significado. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo novo e ficar por dentro de tudo. Beijos e até o próximo vídeo.